Queria dizer que eu te amo muito. Obrigado por tudo até agora e que vai ser ainda melhor daqui pra frente. Amor da vida, desico. Esses também são os apelidos carinhosos na qual eu te chamo. Te amo. 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 Eu sou Jurandir, por meu esposo e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de nossas vidas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti